DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Ontem eu estava conversando com Deus Pedi a Ele pelo alguns amigos, meu fé em Deus Aproveitei pra pedir pelo amor Guarde toda a humanidade bem perto do Senhor Ontem eu estava conversando com Deus Pedi a Ele pelo alguns amigos, meu fé em Deus Aproveitei pra pedir pelo amor Guarde toda a humanidade bem perto do Senhor Eu sei que a vida que levamos não é certa Mas desde menorzinha aprendemos viver na guerra Os inimigos sempre na covardia Pra não perder a liberdade, acaba perdendo a vida Aí de cima dá pra ver a verdade, pai Aqui debaixo lutando quanto massague Os inimigos sempre na covardia Pra não perder a liberdade, acaba perdendo a vida Ontem eu estava conversando com Deus Pedi a Ele pelo alguns amigos, meu fé em Deus Aproveitei pra pedir pelo amor Guarde toda a humanidade bem perto do Senhor Aí de cima dá pra ver a verdade, pai Aqui debaixo lutando quanto massague Os inimigos sempre na covardia E na gaiola eu vejo os passarinhos Perdi no liberdade, fé em Deus lá pros amigos Perdi no liberdade, fé em Deus lá pros amigos Sofrimento na cadeia Mas amassá que eu peça Mas amassá que eu peça Depois irmãozinho eu vou pedir na liberdade Ontem eu estava conversando com Deus Pedi a Ele pelo alguns amigos, meu fé em Deus Aproveitei pra pedir pelo amor Guarde toda a humanidade bem perto do Senhor DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas Eu sei que a vida que levamos não é certa Mas eu de menorzinho aprendemos Aproveitei pra pedir pelo amor Eu sou pega desmois Minuta breed 예�osão Mas eu sou o Haiti